Fala galera aqui quem está falando aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Brashfoot 2 inscritos galera e esse galera esse vídeo aqui era pra ser já o primeiro vídeo aqui da nossa série aqui do Brashfoot 2 inscritos galera mas eu não gravei ainda o primeiro primeiro capítulo da nossa série galera porque a gente tá precisando aqui de laterais que a gente não tem lateral na nossa equipe nossa equipe é essa aqui que a gente está aqui e também a gente está precisando aqui de mais dois goleiros aqui ou só mais um goleiro aí para completar aí nosso elenco galera aqui ó a gente está precisando só aqui de mais quatro laterais aqui a única coisa que a gente está precisando aqui nosso time quatro laterais e um goleiro ou dois aí para completar nosso elenco aqui pra gente começar essa nova série eu acho que essa série aqui vai ser melhor que a última série galera porque a última série eu tava começando agora a fazer time aí para jogar com vocês e esse aqui até que eu já aprendi um pouco aí dos negócios aqui e tem aqui ó galera você pedir algumas habilidades aqui ó algumas habilidades aqui nos jogadores mas eu botei aqui algumas que a gente vai precisar mais aí no time e provavelmente esses daqui todos aqui vão ter mais chance de jogar no time então esse aí eu só tô pensando aqui ó de quatro laterais e dois goleiro aí para completar nosso elenco então deixa de um comentário aí quem quer ser lateral e gente que já está aqui não deixa aí porque eu só quero gente que não tá aqui ainda no time se você tiver alguém que vocês conheça pode ó quer fazer parte para participar de um time e eu prefiro dos inscritos aqui tá lá que eu assisti o canal de do um de tic game se você quiser participar pode dizer que eu boto aí seu amigo seu irmão pode comentar aí pra gente colocar aqui no time e vocês aí que não tá aqui no time pode comentar e se quiser entrar aqui na laterais aqui da nossa equipe também tá precisando de um goleiro só que a gente só tem um aqui ó só sem ensinar eu aqui como goleiro tem ele tem 17 anos tem e também eu botei que o goleiro aqui que uma característica que eu provavelmente eu acho que vai ser melhor aqui ó que é colocação aqui no gol e defensor de pênalti então se eu só trouxe vídeo aqui era para ser nosso primeiro vídeo aqui da nossa série mas não vai ser ainda porque tá precisando de alguns jogadores e assim galera que o nosso time eu vou jogar no estadual que eu vai ser num num são palana ou botar no rio de janeiro aqui ele vai jogar em campeonato carioca e lá no rio 2 e é só isso eu trouxe aqui pra vocês só perguntar isso é vocês quem quer ser laterais e faltando um goleiro aí para nossa equipe e é só isso aí sim a gente vai começar também na série b eu acho que amanhã não galera depois de amanhã eu vou gostar o primeiro vídeo porque vou ter que editar os jogadores ainda aí então é isso aí galera então esse galera vou ficando por aqui pedindo um texto a vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilhe nas redes sociais galera e os seus amigos é até o próximo vídeo fui